A CIDADE NO BRASIL 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 Aswagipe Também A CIDADE NO BRASIL MAS A DEJAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL S currency Obrigado. 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 A turma que gosta não pega a cabeça. A turma está muito concentrada, nem olha para cá, para a câmera dela. A turma está muito concentrada, nem olha para a câmera dela. Eu quero ver surpresas. Olha só! Olha lá, vai ficar na boca, vai ficar na boca. Olha lá, 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 vai ficar na boca. Obrigada. 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 Vamos lá. Obrigado. Você não está apertando o comando certo. Você, você, quando você aproxima e distancia, você está desligando também a gravação. Então, deixa que o foco está no automático. Isso, libera a mão. Está no automático. Está no automático. Está no automático. Está no automático. Obrigado. 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 Obrigado.